Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. As queimadas destroem o meio ambiente e causam a morte de diversas espécies de animais. Turismo na região amazônica ainda tem pouco investimento. Os cuidados com a iluminação natalina em casas. Ocorrências de incêndios na Grande Belém tiveram aumento em 2015. Aplicativo Ver Belém traz informações sobre a capital paraense. E o planejador financeiro Pedro Loureiro informa como entrar 2016 sem dívidas. Hoje é terça-feira, 8 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de meio ambiente e de uma prática principalmente vista no setor agrícola. As queimadas destroem o meio ambiente e causam a morte de diversas espécies de animais. Para coibir esse ato, o IBAMA intensifica as fiscalizações e as ações sociais. O Brasil é o país com o maior número de florestas e sistemas fluviais em um território rico em recursos naturais. Mas nem tudo é satisfatório. As queimadas, por exemplo, são uma grande ameaça ao meio ambiente. Aqui no estado do Pará, a incidência dessa prática é maior no segundo semestre. Olha, historicamente aumenta, porque é o período da seca, é o período em que existe mais matéria seca, folhagem, limpeza de pastagem, limpeza de lavouras. Junto com a estiagem, isso leva a um aumento das queimadas e também do incêndio florestal. Porém, nesse ano, nós ainda não tivemos indicativo nenhum de que existe uma normalidade acontecendo, que esse nível está muito elevado. Nesse período, também aumenta a fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Aumenta não só a fiscalização, como também nós já estamos em campo com seis brigadas de combate a incêndios florestais, duas delas em terra indígena. Qual é a obrigação do IBAMA? É de combater isso nas áreas federais, fora as unidades de conservação. Então, são terras indígenas, projetos de assentamento. Nós temos pessoas contratadas do local, em duas dessas brigadas, são formadas por indígenas, para combater os incêndios florestais. Mas, nesse meio tempo, enquanto eles não estão combatendo o incêndio florestal, essas pessoas são treinadas e elas produzem mudas, coletam sementes de árvores nativas. Isso daí contribui também para que a gente diminua um pouco as áreas desmatadas, a gente recompone essas áreas desmatadas. As queimadas são provocadas principalmente pelo setor agrícola, na limpeza de terreno, cultivo de plantações e formação de pasto. Para realizar essas ações, é necessário pedir autorização. Geralmente, no sul do Pará, região de Marabá, São Félix, e também hoje, como nós temos uma forte pressão de desmatamento na região da BR-163, principalmente em torno da cidade de Novo Progresso, ali nós temos, inclusive em terras indígenas, brigadas funcionando e combatendo, além da fiscalização normal. A punição para quem realizar queimadas sem autorização é de mil reais por hectare, além do embargo da propriedade. Atualmente, aqui no estado do Pará, existe 1 milhão e 300 mil hectares de área embargada. A queimada legal, ela gera, além do embargo da propriedade, que vai impedir essa pessoa de vender o produto dela no mercado, também uma multa de mil reais por hectare, além das penas da lei. E aí vai ser comunicado o crime ao Ministério Público Federal, para que essa pessoa seja processada criminalmente por queima irregular. Começou na última quinta-feira e deve durar por 10 dias uma operação do Corpo de Bombeiros para combater focos de incêndio em vegetações no Pará. Dados recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que 10 municípios paraenses estão entre os que mais registram esses focos, entre eles Santarém, Portel, Pacajá e Novo Repartimento. O principal objetivo da iniciativa é reduzir o número de queimadas e incêndios florestais com atuação direta por meio de palestras e treinamentos, conscientizar agricultores, indígenas, quilombolas, professores e alunos da rede pública de ensino, quanto à preservação do ambiente. Na entrevista de Economia de hoje, vamos falar sobre os gastos de final de ano. O final do ano está chegando e é o momento em que temos diversas despesas, como compras de presentes de Natal e várias despesas ao iniciar o ano de 2016. Vamos saber com Pedro Loureiro como deve se organizar e planejar financeiramente o ano que já está chegando. 2016, se aproxime e junto com os desejos de prosperidade, por que não planejar o seu ano? Para falar sobre isso, está aqui ao meu lado o planejador financeiro Pedro Loureiro. Pedro, muito obrigado por conversar conosco. Para 2016, muita gente fica, não, esse ano eu vou melhorar, esse ano eu vou me organizar, mas não precisa esperar que o ano comece para fazer isso, pode começar desde agora. O ideal é, para quem não tem esse hábito, ou até tem o hábito de planejar, mas não tem as ferramentas necessárias, o ideal é que comece realmente agora. Para quê? Para que você levante algumas informações que são fundamentais para o seu planejamento. Por exemplo, todo mundo tem que saber de onde vem o seu dinheiro, de que forma ele vem. Tem gente que recebe todo dia um médico, um taxista, um dentista, um pintor de parede, é todo dia que aquele dinheiro vem. Não é salariado não, vem uma vez por mês, às vezes duas. Então você precisa saber efetivamente quanto ganha, como ganha, de que forma vem esse dinheiro, e se está compatível com o mercado, porque às vezes a gente acha que está ganhando pouco e não está, está gastando muito. Então o outro lado da informação é, para onde o meu dinheiro vai, com que frequência ele vai, ele está indo para onde? Despesas realmente essenciais, despesas essenciais que podem ser cortadas ou reduzidas, ou não, é simplesmente supérfluo. Então esses dois lados você tem que saber, não tem jeito. Sem isso você não consegue fundamentar nenhum outro parâmetro, porque você não sabe quanto tem de dinheiro efetivamente para pagar um estudo, para pagar uma viagem, fazer uma reforma da casa, para qualquer coisa que seja. Agora muita gente diz, por exemplo, que não está ganhando o suficiente, por isso acaba entrando no cheque especial, acaba fazendo uma compra e todo mês isso acaba acontecendo. Se você planejar, é possível mudar essa realidade? É, o que a gente tem que entender é o seguinte, às vezes a gente está ganhando pouco mesmo. Então em certos momentos não tem jeito. A gente sabe que por diversos fatores, para algumas pessoas o dinheiro não vai dar. Não vai dar porque a nossa média salarial melhorou muito nos últimos 10, 12 anos aqui no Brasil, mas continua baixa, aquém da necessidade. Mas para muitas pessoas ocorre isso mesmo, a pessoa ganha bem, ganha mais do que outros colegas, às vezes, amigos, e tem uma vida mais difícil. A gente vai ver por quê. É falta de planejamento. Porque não interessa de fato se você ganha 10 ou 11, interessa quanto você gasta. Então veja bem, se você sabe para onde sai o seu dinheiro, você começa a descobrir uma coisa que a gente chama em planejamento, que é gasto fantasma. O que é o gasto fantasma? Ele não é o gasto que não deve existir, não é isso. É aquele gasto que você, na verdade, nem percebe. Por exemplo, você tem um plano de TV a cabo. Você paga por 200 canais, aí paga 150 reais e descobre que você só assiste 4, 5 ou 6 e tem um plano de 70 reais que cobre toda a sua necessidade. Você tem 80 reais que você nem percebe que está jogando fora. O dinheiro que você dá para o guardador do carro, para quem lava o carro. Se você for somando isso tudo, dá um volume considerável no final do mês. Então o que é que acontece? Isso é um gasto fantasma. Ah, você tem como evitar? Não, você não tem como evitar. Você tem como reduzir. Alguns até você consegue evitar. Mas você só vai agir em cima desse gasto fantasma ou de outros se você tiver consciência de que ele existe. Se não, continua comendo o seu dinheiro sem você perceber. Imagine um exemplo. Sua conta de luz está para débito automático todo dia 2 do mês, por exemplo. Mas seu salário cai dia 5. Todo mês você vai pagar 3 dias de cheque especial. Se você souber isso daí, você entra no site da concessionária de energia e joga o seu vencimento para o dia 6, 7. São pequenos detalhes que permitem que o dinheiro sobe um pouquinho mais ou que pelo menos impeça que você todo mês termine o mês devendo. Aí vende um patrimônio, faz um consignado para resolver o problema. Um problema que não acaba nunca. Agora, no mês de dezembro, muita gente recebe o décimo terceiro. E muita gente planeja em cima do décimo terceiro. Isso é válido? Olha, quem está com a vida toda em ordem, o décimo terceiro é um prêmio. Você trabalhou 12 meses, acumulou um pouquinho de dinheiro de reserva, não está devendo para ninguém, o décimo terceiro é um prêmio. Acho que pode guardar uma parte e usar o resto para viajar, para fazer qualquer coisa. Quem não se planejou e está devendo é pagar a dívida, não tem outra função. Mas é pagar a dívida e não criar outra dívida. Qual é o problema que a gente tem aqui no Brasil? O brasileiro, por uma baixa educação financeira, nós não temos esse hábito aqui, ele resolve um problema, ele já acha que está pronto para criar outro. Ou seja, pagou uma dívida, está pronto para criar outra dívida. Então, zere a dívida e recomece sua vida. Você quer ver um exemplo? Todo cartão de crédito de loja, essas lojas de departamento, todos eles, o departamento financeiro onde você vai renegociar, é no último andar, no final da loja, é no finalzinho. Por quê? Porque você sai de lá, quando você termina de renegociar, a pessoa que lhe atendeu vai dizer, seu cartão está liberado, pode usar novamente. Você vai atravessar a loja inteira, passando por aquele mundo de tentações e vai gastar de novo, a grande maioria gasta, é por isso que eles colocam lá no finalzinho. Então, pense bem, não adianta resolver um problema criando imediatamente outro exatamente igual e pior, você está com um parcelamento de uma dívida que você solucionou, você não pagou, você negociou, já cria uma outra. O que tem que mudar é o comportamento. Deixar de ser uma pessoa devedora para ser uma pessoa poupadora, que consegue comprar tudo o que precisa, que precisa, não é o que deseja, que deseja momentâneo, tudo o que precisa e poupa um pouco. Todo mundo tem que ter uma aposentadoria mais tranquila, mais segura e sem poupança ninguém consegue. Agora, é possível vislumbrar uma melhoria para 2016? Com certeza, absoluto. Eu acho que, apesar de economia a gente não poder afirmar que algo acontecerá, mas a tendência sim é que vai melhorar. Por quê? Nós sabemos que, tanto o governo federal, quanto governos estaduais e governos municipais, assim como legislativo, judiciário, todos vêm tratando a economia de uma forma pouco prudente. Decisões erradas. Então, o Estado brasileiro não tem tratado a economia brasileira nos últimos anos de uma forma correta. Agora, veja bem, o fator político acaba sendo muito mais importante. Nós vivemos hoje no Brasil, em todas as esferas, aquela situação de se eu não estou no poder, independente de partidos, independente de unidade da federação, se eu não estou no poder, quanto pior, melhor. Isso tem virado uma prática. Então, este é o grande fator nosso. A nossa crise, pior do que econômica, eu acho que ela é política, nós temos uma crise moral pela qual o Brasil passa. Então, 2016, o que é que eu imagino? Quem imagina que o negócio vai piorar? Acho que não vai. Vai melhorar? Positivo não vai ficar. Eu acho que vai estabilizar. Para quem está numa roda descendente, estabilizar é muito bom. Acho que a partir de 2017 nós vamos ver, sim, o Brasil voltar a crescer. Eu espero que de uma forma mais prudente. Mas isso só vai acontecer quando nós tivermos a sociedade envolvida. Não dá para a sociedade achar que o problema político é um problema partidário. Não é. É um problema social. Quando as pessoas falarem, ah, eu não gosto de política, que eu não tenho nada a ver com isso, elas vão enfrentar a inflação, enfrentar desemprego. A hora que as pessoas olharem, não, eu tenho a ver com isso, ela não precisa se filiar a um partido, mas ela tem que fiscalizar. E fiscalizar não só o executivo e o legislativo. Ela tem que fiscalizar o judiciário, fiscalizar o Estado brasileiro. Aí sim a gente tem uma chance de finalmente decolar. Ok. Pedro, muito obrigada por suas informações. Essas foram as dicas do planejador financeiro Pedro Loureiro. Então comece a planejar agora. Quem quiser participar conosco pode ligar para o 4006-9211. Em relatório feito por técnicos da Secretaria de Turismo do Pará, são apontados baixos investimentos no turismo paraense nos últimos três anos. O documento que foi entregue ao Ministério do Turismo apresenta um repasse de apenas 250 mil reais da União ao Estado do Pará desde 2012 até o ano de 2015. O registro traz ainda uma análise da indústria do turismo em toda a Amazônia Legal e evidencia que é preciso mais apoio da União ao turismo na Amazônia. O Ministério do Turismo afirmou que o governo federal tem planos para incentivar o setor. Para o órgão, as áreas mais atraentes ao turismo estão na Amazônia e precisam ser exploradas. O governo do Pará prorrogou até o dia 29 de dezembro o pagamento dos débitos do ICMS e do IPVA para que sejam quitados com desconto em multas e juros. Tamela Almeida tem mais informações. O desconto será para dívidas com vigência até dezembro de 2014. A adesão será feita pelo site da Secretaria da Fazenda até o dia 29 de dezembro com o pagamento da primeira parcela. A Cefa disponibiliza também um simulador online do pagamento das dívidas em parcela única ou em até 30 vezes. Os débitos do IPVA poderão ser pagos da seguinte forma. Em parcela única com redução de até 90% das multas e juros que será recolhido até o dia 29 de dezembro deste ano em até 4 parcelas mensais com redução de até 70%, em 8 parcelas com redução de até 60% e em até 12 parcelas mensais com redução de até 50% das multas e juros. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. E você pode enviar fotos para homenagear Belém em seus 400 anos. O WhatsApp é o 988023444. Você pode enviar fotos de locais aqui de Belém que você gosta. O WhatsApp é o mesmo, 988023444. E nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. 988023444. Em época de final de ano, muitos paraenses têm a tradição de enfeitar a casa com decorações natalinas. Mas é preciso administrá-los com cuidado para que não aconteça nenhum tipo de acidente, como o curto-circuito. Nossa equipe de reportagem conversou com uma engenheira elétrica para saber os devidos cuidados com as luzes de Natal. As decorações natalinas é a procura do momento. Com a proximidade do Natal e Réveillon, as lojas começam a se reabastecer. Mas para que haja festas com segurança, é preciso ter cuidados, principalmente com as luzes de Natal. As orientações principais são verificar inicialmente a tensão nominal do aparelho, do equipamento e evitar colocar próximo de janelas, de correntes de ar que possam provocar, por exemplo, a queda da árvore e aí provocar algum tipo de curto-circuito, algum problema. Não deixar ligado durante a noite, se não tiver ninguém em casa, se tiver todo mundo dormindo, pode ter alguma variação de tensão e pode provocar algum problema e você está despreparado para esse tipo de situação. A junção de várias luzes é permitida se o consumidor respeitar os limites. Pode fazer desde que respeite os limites de corrente máxima daquela tomada, do condutor da tomada e também do condutor do próprio pisca-pisca. O fabricante indica ou deve indicar quantos pisca-piscas no máximo podem ser colocados, podem ser juntos assim, colocados em série, digamos assim. E aí a preocupação é em não sobrecarregar o condutor geral desse pisca-pisca e a própria tomada, o próprio ponto de onde está saindo a ligação. A sobrecarga do pisca-pisca pode ocasionar acidentes. A sobrecarga pode provocar superaquecimento do condutor e no caso do equipamento de proteção, se ele não atuar, pode provocar incêndios. Segundo dados da concessionária de energia, um pisca-pisca com 100 lâmpadas gera uma potência de 50 watts. Se ficar ligado durante 11 horas, será gasto aproximadamente R$ 9,00. Porém, esse valor mensal varia do tipo de luz usada e também da quantidade. Depende do tipo de equipamento utilizado. Se for esses equipamentos novos, de LED, aí o aumento no consumo de energia é pouco. Se for ainda, foram aqueles usados aqueles antigos, mais antigos, aquelas lâmpadas incandescentes. E aí o consumo pode ser um pouquinho mais, pode alterar um pouco o consumo na conta de energia, sim. É importante o consumidor não deixar as luzes próximas da janela, pois em caso de chuva poderá ocorrer um curto circuito. O uso de estabilizadores ajuda a evitar uma sobrecarga. O uso é livre sempre que houver alguém dentro da residência. A engenheira eletricista dá outras dicas de segurança. Tomar cuidado, principalmente para enfeites, muitos enfeites. Não sobrecarregar a árvore de Natal com muitos enfeites, porque a lâmpada, mesmo sendo de LED, ela aquece um pouco, o condutor aquece. Então tem que sempre estar atento e prevenir a questão de acidente, de incêndio, de sobrecarga. Tomar cuidado para não sobrecarregar a tomada também, utilizando muitos equipamentos. Dentro de casa, todo cuidado é indispensável. Nada de objetos, assim, que criança, como eu tenho um neto que mora comigo de três anos, objetos assim pontiagudos, que ele possa pegar, se machucar. A gente sempre procura comprar aquilo que a gente vê que eles não se machuquem. Sobretomada, pisca-pisca, esses são objetos muito perigosos. A gente tem que ter o máximo de cuidado com isso. Neste momento, a gente evita material pontiagudo, que possa agredir, ferir crianças. A gente que já tem neto, tem uma cuidado redobrada, nesse sentido. Em relação ao material de Natal. De casa, é comprar medos redondos, não tem canto vivo, vidro vivo, canto dessas coisas que possam machucar. Como integrante da comissão que ouviu fazendeiros e lavradores em Anapu, no Pará, o Ministério Público Federal acredita que a região é palco de graves violações dos direitos humanos devido a conflitos agrários. O MPF, a Ouvidoria Agrária Nacional e outros órgãos que compõem a Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo participaram de reuniões em busca de soluções para o crescente número de violência na região. Após as audiências, ficaram definidas rondas policiais semanais para garantir a segurança dos moradores. Só entre julho e outubro deste ano, sete pessoas foram executadas na região. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, há ainda uma lista com 30 nomes de pessoas marcadas para morrer. Segundo o Corpo de Bombeiros, ocorrências de incêndios na Grande Belém tiveram aumento em 2015. Órgãos de Seguranças registram cerca de 50 relatos por dia. O número de incêndios registrado no ano de 2015 na região metropolitana de Belém aumentou em relação ao ano de 2014. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 50 chamadas com relatos de incêndios são recebidas diariamente no Centro Integrado de Operação. Na última quarta-feira, o incêndio ocorrido em um terreno baldio na Avenida Almirante Barroso levou quase duas horas para ser controlado pelos bombeiros. Dados recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial apontam que dez municípios paraenses estão entre os que mais registram esses focos. Entre eles, Santarém, Portel, Pacajá e Novo Repartimento. O Corpo de Bombeiros iniciou uma operação em todo o estado do Pará para combater focos de incêndio e assim controlar as queimadas. E você acompanha ainda nesta edição. Aplicativo Ver Belém traz informações sobre a capital paraense e uma conversa com o cônigo Fialho sobre a Imaculada Conceição. Voltamos com o Nazaré Notícias falando dos 400 anos de Belém. Os aplicativos de celulares são uma das formas mais rápidas de obtermos informações dos mais variados lugares. E como forma de homenagear Belém, a Prefeitura lançou o aplicativo Ver Belém que traz várias curiosidades e suas informações sobre a capital paraense. O aplicativo Ver Belém começou com a ideia da identificação das árvores na Praça Batista Campos. O projeto foi desenvolvido inteiramente pela Companhia de Tecnologia da Informação de Belém. Esse aplicativo surgiu no final de 2014, quando nós começamos a criar uma coisa chamada QR Code. Nós percebemos que algumas das nossas praças, na realidade todas as praças, não tinham informação para o turista. Que informação é essa? Que tipo de árvore é aquela? Como é que aquela árvore beneficia o povo? Que tipo de sombra que ela produz? Que tipo de fruta? E assim por diante. Nós criamos um pequeno aplicativo que é um QR Code, que é um leitor na qual você coloca o seu celular, ele lê a informação e aí traz para você muito mais informações sobre uma plaquinha pequena que é colocada no lado da árvore. O aplicativo conta com informações dos mais variados lugares de Belém, como igrejas e curiosidades sobre as ervas comercializadas no Ver o Peso. Sandro fez parte da criação prática do aplicativo Ver Belém. O aplicativo foi todo pensado pelo Regis e ele ia me passando as ideias e nós íamos desenvolvendo em conjunto. As ideias iam surgindo, o conteúdo ia se acrescentando e a gente ia criando a disponibilidade dessa informação de uma forma mais simples para o público para poder utilizar dentro do aplicativo. De acordo com o analista, as informações foram retiradas de fontes fidedignas. Essas informações foram recolhidas através de livros da universidade, de fontes que nós poderíamos dizer que são fontes fidedignas de informação, através de livros também que foram conseguidos com muito sacrifício porque realmente é difícil a gente conseguir informações da nossa cultura aqui dentro da própria região. Então até dentro de sites internacionais nós conseguimos coisas impressionantes que nós mesmos não conhecíamos. De acordo com a Simbesa, o aplicativo está em fase de construção. Nós estamos com uma série de informações que ainda não estão totalmente sedimentadas, mas a grande parte das grandes informações das igrejas, todas as igrejas estão cadastradas lá, todas as nossas praças, as nossas grandes praças estão cadastradas lá, nós temos 50 ruas cadastradas, nós temos todas as ervas do velho peso cadastradas, nós temos todas as frutas cadastradas, nós temos diversos peixes que vendem no mercado de peixes cadastrados, a história do mercado de ferro, a história do mercado de carnes, a história do solar da beira, a história do prédio do senador, onde está o governo, que é o prédio construído por Lemos. Então, existem outras informações que virão no futuro, tipo, qual é a nossa grande arte? É o canto? É a dança? Qual é o nosso esporte? Olha, quais são os nossos grandes times esportivos? São esses times que a gente tem. Então, são diversas informações que a gente ainda vai colocar em inglês e português no próximo ano. Dentro de alguns dias, o aplicativo estará disponível em três plataformas e será totalmente gratuito. O aplicativo, ele vai estar disponível nas três plataformas. Hoje, ele já está publicado na loja da Google, na Android, onde você já pode baixar lá, é só digitar ver Belém, igual como se digita ver o peso, só que ver, tracinho Belém, e você vai encontrar o aplicativo. Na loja da Apple, ele já vai estar sendo lançado também, já está passando por um processo de homologação, e em breve também na loja da Microsoft, em plataforma Windows. O maior objetivo deste aplicativo é informar a história da capital paraense. É para a população conhecer a própria cidade, a sua história, o seu legado, e também para o turista que não conhece Belém conhecer. Com detalhe, nós estamos colocando isso em duas línguas, agora em inglês e português. Na versão 2.0, que a gente está chamando para o ano que vem, já vai estar também em espanhol. E com detalhe, ainda não tem o áudio, ele tem fotografias, e ele tem bastante informação, mas o áudio vai vir nessa segunda fase. E você pode enviar sugestões de entrevistas e reportagens para o Nazaré Notícias. O WhatsApp é o 988023444 e faça parte da produção do Nazaré Notícias. Cerca de 4 mil agentes de segurança pública devem reforçar o policiamento na região metropolitana de Belém e em algumas cidades paraenses. Cerca de 4 mil agentes de segurança pública devem reforçar o policiamento na região metropolitana de Belém durante todo o período de festas até o dia 4 de janeiro de 2016. A operação chamada Boas Festas envolve policiais civis e militares, departamento de trânsito, grupamento aéreo de segurança pública e os órgãos municipais de segurança, como a Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana e a Guarda Municipal. No interior do estado, 6 mil agentes devem atuar na operação. Neste mesmo período, entre as cidades atendidas pelo reforço no policiamento estão Marabá, Santarém, Altamira, Redenção e Parauapebas. E o policiamento deve permanecer durante todo o período de festas até o dia 4 de janeiro de 2016. Foi divulgado na última semana pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro o Índice de Desenvolvimento Municipal. Os dados mostram que a cidade de Santa Rosa do Purus, no estado do Acre, tem o pior nível de desenvolvimento socioeconômico do país. O índice avalia as condições de educação, saúde, emprego e renda de todos os municípios brasileiros. Os dados são referentes ao ano de 2013 e traz comparações com outros anos sobre a evolução do desenvolvimento econômico do país. Foram avaliados 5.517 municípios brasileiros e na região norte, 67,2% dos municípios apresentaram resultados baixos ou regulares. Dos 145 municípios da região norte com índice de desenvolvimento municipal moderado, a maior parte está no estado do Tocantins, com 87 cidades, seguido por Rondônia, com 26, e o estado do Pará, com 18 municípios. Entre os municípios paraenses com os menores índices estão o município de Ipixuna do Pará e de Nova Esperança do Piriá. A Imaculada Conceição de Maria é um dogma definido no século XIX e sua festa litúrgica é celebrada em 8 de dezembro. E segundo o dogma, a Igreja confessa e crê que a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada do pecado original desde o primeiro instante de sua existência. O cônigo Sebastião Fialho está aqui e vai falar mais para a gente sobre o que é esse dogma. É, o dogma da Imaculada Conceição, quando se fala em dogma, fala de uma palavra grega que significa crer. E o dogma, ele vem também estudado pelo magistério da Igreja, magistério significa ensinar. E quando se fala de dogma da Imaculada Conceição, se fala de Maria que foi preservada sem o pecado original. Quer dizer, Maria é pura, santa. E Maria mesmo tendo suas dificuldades, tendo na sua caminhada de mulher, de mãe, mas diante da sua toda caminhada com Jesus, então nós podemos também ver a Imaculada diante da cruz de Jesus. E ao mesmo tempo, quando se fala em dogma, nós falamos que são quatro os dogmas. Mas o dogma, ele não é uma novidade, porque ele já existe. Ele é simplesmente estudado e pode se continuar estudando, mas não é uma coisa, assim, que é renovada ou é inventada pela Igreja, porque o dogma, ele já existe. Depois também, nós vamos ver que nesse tempo agora, justamente no dia 8, nessa festa, o Papa Francisco abrirá o Ano Extraordinário da Misericórdia. É interessante porque na Imaculada Conceição, porque também o Papa, na sua bula, também fala do rosto misericordioso do Pai, que se vê no próprio Jesus. Nós podemos também dizer que o rosto misericordioso do Pai se vê também no rosto da Imaculada Conceição. Padre, e quem determina, aliás, Cônego Sebastião Fialho, quem determina os dogmas? É o Papa? É o Papa com os bispos, que isso é o magistério, quer dizer, o Papa e os bispos em comunhão que determinam o dogma. Mas, como eu disse, o dogma, ele existe já, não é uma coisa criada, já existe. Então, não podemos dizer assim que seja uma coisa inventada de forma alguma. quando o Papa Pio IX proclamou esse dogma da Imaculada Conceição. Claro, o conceito é depois de um concílio que já vem de muito tempo estudando-se, pensando sobre a pureza, a divindade de Maria. Então, a partir de hoje, a Igreja abre o Ano da Misericórdia. É, a partir de hoje, a Igreja abre o Ano da Misericórdia, o Papa Francisco abrirá a porta lá na Igreja de São Pedro e depois as igrejas, as outras catedrais do mundo inteiro, no dia 13, no domingo, abrirão suas portas à Misericórdia. Então, é um momento muito propício para se viver esse Ano da Misericórdia, sendo também um misericordioso, assim como foi Jesus, vendo o rosto do Pai. E aqui em Belém, dia 13, o arcebispo metropolitano abre as portas da catedral. Dia 13, às 9 horas da manhã, o arcebispo, com todo o clero, com o seu bispo auxiliar, abrirá a porta da nossa catedral, como iniciando para nós, aqui no Pará, o Ano da Misericórdia. E acontece também a abertura, no dia 20, da Basílica Santuário, das portas da Basílica Santuário. Sim, porque são duas igrejas, podemos dizer a catedral e o santuário da Basílica Nossa Senhora de Nazaré, que serão os dois espaços locais onde nós podemos passar pela Porta Santa. Tá certo, Cônego Fialho. Muito obrigado pelas suas informações. Obrigado. E você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na cidade de Capanema, no estado do Pará, a previsão é de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima chega a 23 graus com a máxima de 34. Em Rio Branco, no estado do Acre, o tempo ficará nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 34. E em Carutapera, no estado do Maranhão, a previsão é de muito sol durante o dia. A temperatura mínima deve chegar a 25 graus com a máxima de 31. A Praça da República vai receber obras de readequação a partir de hoje. As obras fazem parte das prioridades que a Prefeitura está executando em homenagem aos 400 anos de Belém. Os trabalhos começam pela fonte luminosa entre a rua Oswaldo Cruz e a Avenida Presidente Vargas. A Praça da República foi aberta em 1889 e nasceu após a construção do monumento que faz alusão à proclamação da República. Há anos, a praça não recebe uma reforma geral de grande porte. O trabalho das artesãs de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó, pode ser conferido na exposição Mulheres de Fibras, que segue aberta no Espaço São José Liberto, aqui em Belém, até o próximo dia 20 de dezembro. A exposição é obra do trabalho do Grupo Arte em Fibra de Gilpati e reúne bolsas, brincos, colares, tiaras, broches e acessórios de moda e decoração, que retrata a estética do cotidiano das artesãs ribeirinhas do Marajó. O grupo é formado por 11 mulheres e conta com o apoio do Ministério da Cultura por meio do Programa Amazônia Cultural. A exposição tem o objetivo de fortalecer as redes de produção do artesanato na região marajoara e busca aumentar o raio de circulação do produto. A proposta é que a arte em fibra de Gilpati alcance mais mercado, tendo seu valor social e cultural valorizado. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp 9 8802 3444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!